Hum, Mulheres Apaixonadas tá de volta à TV Globo, um grande sucesso que mais uma vez vai conquistar o público. E aí, você sabe quem são os atores LGBTs desse grande sucesso? Pois não, então te conto, atores gays, lésbicas e bissexuais de Mulheres Apaixonadas, bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo super rapidinho por Leonardo Midiorin, ele que dá vida ao Rodrigo. Bom, esse personagem vai render muito nessa história em suas brincas e confusões com seu pai. Na vida real, Leonardo namora o diretor Victor já há um bom tempo, eles trocam várias declarações de amor. Muita gente lembra dele em Presença de Anitta e Senhora do Distinto. Camila Pitanga sempre namorou homens, até que em 2020 apareceu namorando uma mulher e surpreendeu o público. Pois é, ela dá vida à doutora Luciana e tem muito a render também nessa história. Ela é uma das mulheres mais lindas da TV brasileira e admirada por muitos. Deixou a Globo em 2022. Marcos Caruso hoje tem mais de 70 anos. Ele dá vida ao Carlão em Mulheres Apaixonadas. O que muita gente não sabia até 2023 é que ele é gay e inclusive tem um namorado, outro Marcos, enfermeiro. E hoje em dia eles são vistos juntos no Rio, em Portugal ou em qualquer lugar onde eles se sentem felizes. Regina Braga é a esposa do Dr. Drauzio Varela e muita gente já viu. Tanto ela como Ana em Mulheres Apaixonadas, como em várias outras novelas, como Amor de Mãe. Regina não tem namorada, nem ficou. Mas ela acha que todo mundo tem um pouco de bissexual. Concorda ou discorda? Já o Reinaldo Giannechini dá vida ao Ricardo em Mulheres Apaixonadas. Na vida real, muita gente já apontou vários namorados para ele, como o Bruno Fagundes, o filho do Antônio Fagundes. Mas ele só namorou a Marília Gabriela. Ele diz que é pansexual e pode ficar com qualquer pessoa que ele se sinta feliz e apaixonado. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Será que ficou faltando algum ator? Blog social. Tchau, tchau.